A gente tem tanto prazer na vida que não pode alcançar nenhum. É todo esse céu sobre nossas cabeças E todo esse mar que nos vem rodear Pedaço de chão No vasto sertão Em sonhos alados insistem voar É todo esse céu sobre nossas cabeças Com toda essa mágoa que insiste em calar Com pedras nas mãos Pedaço de pão E toda a lágrima que vai rolar Sou um boia fria Com a mesa vazia E toda essa mágoa que me faz cantar Sou um boia fria Com a mesa vazia Com toda essa mágoa que me faz cantar E toda a lágrima que vai rolar